Música Vocês são os astros agora, vocês são os astros, vocês vão poder tocar nesse público maravilhoso. Talvez você saiba tocar o meu instrumento, ou talvez não, mas eu tenho certeza que você tem o instrumento que você mais gosta. E hoje, hoje aqui, você sabe tocar esse instrumento, você toca muito bem esse instrumento que você mais gosta. Mas antes de começar a tocar, você precisa, logicamente, segurar o instrumento, porque você faz parte dessa mão. Eu vou voltar de 1 até 3. Quando eu estiver no número 3, você vai simplesmente, de olhos fechados ainda, segurar o instrumento que você mais gosta. 1, 2, 3. De olhos fechados, só segura o seu instrumento. Você violar, imitar, cada um do seu instrumento. Tem instrumento que a gente não conhece, tá? Só segura, de olhos fechados. Isso, só segura o seu instrumento, bateria, tem instrumento que a gente não conhece, legal. Muito bem. Só segura. Antes de você começar a tocar, você precisa afinar o seu instrumento. Então, afina o seu instrumento agora. Só afina, isso. Cada um do seu instrumento afinando, isso. Só afina, isso. Violão, guitarra, teclado, isso. Isso, afina. Só afina, isso. Afina, venha com cinco de anos. Vai, vai, afina, afinando, isso. Afina, isso, isso. Afinando o seu instrumento. Perfeito. Instrumentos afinados, você faz parte agora de uma banda de jazz. Começa a tocar. Vai. Vai. Bota, vá, 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 vá. É, 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 o outro, o que é? É, é, é. O outro, o que é? Vai, acha, bate, gente. Vamos lá. Força. Vai, volta, vai, volta. Vai, volta, vai. 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 Força, vai, volta. Vai, vai. Ela é. Vai, bora, bora Jogando, jogando, jogando Vamos dar o hit, vamos dar o hit Rock! É um bom instrumento, agora é tocar rock Vai, 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 tocar rock Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai Vai, vai, toca, toca, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Pensa em situação, apensa em isso mesmo Pensa em frente a mão Pensa em frente a mão Comece a mão e aí o e aí Vi, papai, papai Vai, 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 vai É isso aí, é isso aí Vou cozinhar agora Só que não me tocar. Vou trocar agora Eu sou um ser curto, mas Kyrgyz Teュye, teュye Não, imen, imen Te disproportionately Se ojo é É o sentanejo, vai! É o sentanejo, é o pé! É o corpo ao pé! É o corpo ao pé! Isso, vai! É o pé! Isso, vai! Isso, o pé! Isso, vai! Essa abençoa toda! Vamos cuidar! Vamos cuidar agora! Atenção! Abre a boca do pé! Atenção! Pega o pé ainda! Só que agora, a gente vai mudar a forma de tocar! Abre a boca do pé! Você toca com a puta! Vamos lá! Atenção! 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 Ah! Province Deus, você é grande! Olha! Usando! Atenção! Faz todo de uma! Atenção! Usando. Sempre. Ganhei todos! Atenção! Não! Vamos! B, bom.